Outras novidades, Socolão Bala, este é o original, o número 1 da NETE. Boa noite, amado povo. Bom início de semana para todos, principalmente para as guerreiras do nosso país. Mães, irmãs, esposas, colegas de trabalho, para vocês o nosso carinho e solidariedade. E por que solidariedade? Por que solidariedade? Porque a violência contra a mulher está a tomar proporções alarmantes. E nós vamos falar, vamos falar até que alguém nos oiça, até que se perceba que é preciso fazer mais. As mulheres são frágeis, sim, são. É da sua natureza, mas estamos a transformá-las em vítimas. E isso não é correto, e não é mesmo. A estudante universitária, Jael, uma linda jovem, na flor da idade e com muitos planos por concretizar, foi enterrada no passado sábado. Um caso de violência contra a mulher que abalou o país. Ela foi morta pelo ex-namorado por ciúmes. Um homem que achava que Jael lhe pertencia. De tal maneira que acabou por tirar-lhe a vida. Ele ainda está foragido. Mas o estranho é que ela assumiu no áudio que ouvimos que ia-se entregar. Onde está a tua coragem, Alcides? Onde está a tua coragem agora? Polícia Nacional, se este jovem sair impune desta história, outros se sentirão motivados a cometer os erros ou os mesmos crimes. Se sentirão motivados a matar as filhas dos outros. Vamos todos pensar nisso. Vamos pensar que perdeu. Quem perdeu é a família. Que perdemos uma cidadã angolana, uma mulher. Uma jovem que podia dar muito ainda para a sua vida. Ainda daria muito para o nosso país. E os familiares de Jael clamam por justiça. Vamos ouvir o pai da Jael. As autoridades angolanas, quer judiciais, quer fundamentais, quer legislativos, prestem minha atenção nas imagens da questão. É só o que peço. A minha filha não consegue pedir. Queria a minha filha. Como não me conseguem dar, pelo menos se faz a justiça. Não temos nenhuma informação. Mas ela está ali, está beber, está comer, porque está em vida. Que acabem com as mortes. Amanhã morre um, quem matou, vai para a cadeia, sai. Morre um, vai para a cadeia, sai. Queremos justiça. Familiares de Jael. Familiares de Jael que foi a enterrar no passado sábado, no cemitério da Santana. Nós vimos a tristeza nos olhos dos familiares, nos olhos do pai de Jael, que disse que quer apenas justiça. Ouvimos um dos parentes a dizer que Alcides fez uma movimentação no banco. Foi tirar dinheiro. Ele pessoalmente foi a um banco, ainda teve coragem, ele está a tirar dinheiro. Sabe-se lá, para sair do país, sabe-se lá, para continuar a garantir a fuga. Mas Alcides vai ser apanhado. Há informações nas redes sociais de que Alcides foi apanhado no São Paulo, estava na Rolote, e ainda tem coragem de estar na Rolote a beber, a conviver com os amigos, depois do que fez com a ex-namorada. Não acredito que Alcides, nesta altura, esteja em Rolotes a conviver, a beber. Não acredito, acredito eu que está trancado num quarto, com a ajuda de alguém. E se você que está a ajudar o Alcides na fuga, ainda continua a ajudar, pense bem se é uma boa atitude. Porque pode ser com a sua filha, pode ser com o seu filho. Isto aconteceu com a outra família, mas pode acontecer na sua família. Ajude a ajudar. Ajude a entregar o Alcides que está a esconder-se. Ajude. E Alcides, se está a ouvir, se está a ver no nosso programa, Alcides, tenha coragem. Vá à polícia, apresente os factos que você disse no áudio, que você disse no áudio que não foi bem assim. Vá, com o vídeo das bombas de combustível, provar que não foi intenção do Alcides atropular a Ajael. Vá lá. Vá à polícia, explica. Isso não há qualquer problema. Nós estamos aqui também para podermos mostrarmos isto para a sociedade. Nós queremos fazer este julgamento e apurar-se a verdade dos factos. Bem, mudando de assunto, uma jovem deu à luz há cinco dias. E todos esperavam que este fosse um momento feliz. Mas esta jovem, de nome Cristina, simplesmente desapareceu. Os familiares já procuraram em tudo quanto é canto. E ninguém tem notícias da Cristina. E a pequena, a quem ela deu à luz, não para de chorar. Quer sentir o carinho da mãe. Quer conhecer a sua mãe. A mãe de Cristina diz que ela pode estar com uma depressão pós-parto. Vamos ouvir o apelo da família agora no Ecrã de Falangola. A jovem Cristina está desaparecida desde quarta-feira da semana passada. Os familiares estão aflitos porque a jovem desapareceu cinco dias depois de dar à luz. Ela saiu de casa na quarta-feira e deixou uma bebê recém-nascida. Então, nós estamos preocupadas com ela. Nós precisamos dela. A bebê está a chatear muito. Só tem quatro dias que ela deixou a bebê. Na esperança de encontrarem a jovem Cristina, os parentes procuraram em vários pontos da cidade capital, mas não tiveram sucesso. Por isso mesmo, procuraram o programa Falangola e fazem o seguinte apelo. Até ontem saímos nas ruas a procurar 18 horas. Sempre não estamos a achar ela. Se elas estiverem em uma das obras, talvez alguém encontrarem, por favor mesmo, para nos trazer só com ela na rua direita dos Capapinha ou mesmo aí ao lado do bar dos 300. Então aí nos encontraram. A mãe da jovem Cristina e os demais familiares suspeitam que ela esteja a passar por uma depressão pós-parto. Estamos diante de uma situação bastante preocupante. A depressão pós-parto não é uma coisa fácil de viver. Porque eu não acredito que a Cristina havia de abandonar o bebê que teve agora. Não acredito, senhor. Acredito eu que a Cristina queria tanto ter este bebê, queria tanto cuidá-la. Mas uma possível depressão pós-parto tirou, separou o bebê da mãe. A mãe, nesta altura, a Cristina, está em lugar incerto. O que nós queremos apelar é que alguém que vire esta jovem na foto, a Algures, pela cidade, por favor, procure a TV Zimbo para que nós possamos encaminhar até a família. Porque o bebê precisa desta mãe. Mulheres com depressão pós-parto chegam inclusive a matar os bebês. E é por isso que nós queremos fazer agora a pergunta do dia. A nossa pergunta do dia é exatamente relacionada à depressão pós-parto. É por isso que você, amigo telespectador, que está aí do outro lado, presta bem atenção quando uma mãe está em... uma senhora está em estado de gestação. É um problema do fórum psicológico que não deve ser olhado de ânimo leve. Este assunto deve ser debatido aqui. Como identificar e ajudar mulheres com depressão pós-parto? Esta é a nossa pergunta do dia. Envie-me as vossas respostas e sugestões para o nosso Facebook, Informação TV Zimbo. Nós daqui a pouco já começamos a passar no rodapê do seu televisor todas as mensagens que você escreveu. Saiba que agora você tem mais oportunidade para a sua mensagem, para ver a sua mensagem no nosso rodapê, porque vamos passando em cada bloco do nosso programa as suas respostas. Esta senhora que aparece na imagem agora, se isto vai colocar e já colocou, com a nossa colega Maria Pedro, também veio fazer um apelo aos nossos telespectadores. Mas o caso dela é de saúde. Ela está com problemas na coluna e precisa de fazer um tratamento que custa 600 mil quanzas. E infelizmente ela não tem esse dinheiro. Vamos ouvir o seu sentido apelo agora. Os médicos detectaram que a coluna, os discos estão todos gastos. E cá em Angola não tem hospital do estado que trata essa doença só fora do país. Ou então em três clínicas. Total mesmo, total mesmo, tratamento lá na clínica pediram 400 mil. 400 mil quanzas. Agora, poder tomar uns medicamentos, os meus medicamentos são muito caros, transporte. Então, o total são mesmo 600 mil que eu tenho que ter, porque sem esses valores não consigo fazer nada. Ele disse, bastou fazer isso, meter oxigênio, uns tubos que vão me meter, então eu vou voltar normalizada. Vou ficar uma catorzinha, como ele fala. E também pediram para eu ter um colchão ortopédico. Eu não sei quanto é que custa, quanto é que não custa. Tomemos mal. E eu sou pai, sou mãe em casa, sou avó. Estou a cuidar quatro órfãos. Há dois anos que o próprio pai morreu, há mais esse biscato que fazem no quilamba. O salário é uma miséria. O que me trouxe é pedir ajuda ao camarada presidente, ao senhor governador, à ministra da saúde, à primeira dama, à camarada Luzia Inglês, à Malala. Essas todas da Roma se podem me ajudar, porque a minha vida está mal. Minha saúde está péssima mesmo, péssima. E eu agradecia que me ajudassem. Ela precisa de ajuda médica, precisa urgentemente de pelo menos 600 mil quanzas para cuidar da sua saúde. A coluna dela já não é das melhores. E é isso que ela veio cá pedir, porque ela não tem as dinheiras. E isto é que muitas vezes nos intriga. Como é possível nós termos tantas unidades sanitárias no nosso país, e não se conseguir resolver até problema de coluna de uma cidadã, de uma compatriota. Para que é que temos unidades sanitárias se elas não servem à população? Para que é que temos? Elas devem servir à população. As unidades sanitárias, os hospitais foram erguidos para servir à comunidade. Agora, quando a comunidade que ganha abaixo de 33 mil quanzas procura o serviço de saúde e o preço que cobram para um tratamento da coluna é de 600 mil quanzas, é o mesmo que dizer vai e morra lá. É o mesmo que dizer isso. É repugnante ouvir isso todos os dias, de situações que podiam ser tratadas num hospital e chegam aqui à porta de Falangola. Porque não houve solução. Porque esta senhora que cá esteve já passou por várias unidades sanitárias neste país. Como resultado é, para resolver o teu problema tem de ter dinheiro, tem de ter 600 mil quanzas. Ela não tem, o que é que faz? Vem ao Falangola. Vamos ajudar a esta senhora. Ainda hoje temos mais para ver. Trazemos novidades sobre as 15 famílias que estão a ser impedidas de continuar a construir as suas casas dos seus sonhos na província de Lubango. Na província da Willa, melhor. Jovens que deixaram o mundo do crime estão a ser reintegrados na sociedade. Uma mulher quase morreu asfixiada nas mãos do próprio marido. É para ver depois do intervalo. Eu volto já, já. Pela mãe, ao lado de um contentor de lixo. Isto depois de deixá-la dias e dias aos cuidados de pessoas que nem sabiam do seu paradeiro. Já foram ter com uma tia da criança que também a rejeitou. A criança está no exterior com umas pessoas que a acolheram. E com o nosso repórter, Egmar Lino. Egmar, o nosso muito boa noite. Fala comigo, companheiro. Boa noite, companheiro Pedro Paz. Temos aqui uma criança de aproximadamente dois anos que foi encontrada no lixo por esta senhora. Aqui eu vou à conversa. Boa noite, minha senhora. Em que circunstâncias encontraram esta menina? Essa circunstância encontramos aí na rua mesmo, fora de um quintal. Então, a mãe foi, abandonou esta criança na sexta-feira. Então, ficamos no sábado para ver se nós poderíamos coisas encontrar. Então, ela, lhe esperamos, assim que lhe esperamos, não estava a aparecer. E qual é o estado de saúde desta criança? O estado de saúde desta criança, nós não soubemos. Agora, só estamos a ver que a criança não senta, não fala e não anda. Em que bairro, rua, encontraram a criança? Encontramos no bairro da Ponta Negra, mais ou menos, a subir quase ao Patriota. Então, nós, assim, ao dormir, acho que a mãe abandonou essa criança por volta das 23h ou quase zero hora. Então, nós só ouvimos o barulho da criança. Então, assim que a criança acorda, começa a chorar. Ouvimos o barulho, assim que saímos lá fora, encontramos a criança embrulhada num pano, mas estava assim no lixo. Então, destapamos assim a criança, reconhecemos a criança. Eu disse, não, essa é a filha da Maura. Essa bebê se chama Andrea, a mãe é a Maura. Sim. Qual é o estado de saúde da mãe? O estado de saúde da mãe, ela como gosta, assim, essa vida de desbunda, ela viu que a criança estava ali em pata muito e por isso que ela viu que, não, vou me livrar mesmo dessa criança para ver se eu fico mais à vontade. Muito obrigado. Acompanhando o Pedro Passos, uma situação muito delicada, esta criança que foi abandonada pela mãe, supostamente porque ela quer fazer a vida sem a menina. É uma informação que nós vamos continuar a acompanhar e desde já pedimos às autoridades que cheguem até Vazimbo para tentar dar uma solução à situação. Boa noite, Aguimar Lino. Temos informações acabadas de chegar de que o Inac já está a par da situação e que provavelmente vai já, portanto, incitar contactos com a família desta criança para podermos, então, termos esta criança no seio da família Aguimar. Muito obrigado por estas informações. Pedro Passos, estamos juntos. Estamos juntos. Bem, ficou aqui e mostramos todos os dias essas histórias que chocam-nos o coração de mães a abandonarem crianças quando há muitas mulheres a precisarem de ter um filho. Nós recebemos aqui na nossa portaria centenas de pessoas que querem adotar crianças quando vêm crianças neste estado, em estado de abandono. Há milhares de pessoas que querem ter bebês e que não conseguem e por isso querem adotar. Agora, a mãe é abandonar porque quer ter uma vida de desbunda? O que é isso? Não se faz. As vizinhas conhecem bem. É a Maura. Dona Maura, se está na desbunda, está numa cantina nesta altura a ver o nosso programa, vá lá para casa, vá lá cuidar do teu bebê. Para de beber. Beber não te vai fazer absolutamente nada. Não te vai fazer esquecer as malambas da vida, como se diz. Vai, os espagantes estão a pagar, tudo bem, mas olha, tem uma bebê que está aos cuidados da vizinha. Se este senhor que está a pagar a cerveja, pode pagar a cerveja, ele também pode pagar o leite para beber. Então você vai abandonar a bebê porque quer estar livre, quer estar na desbunda? Não faça isso, Maura. Volta, regressa, vai lá cuidar do bebê. Enquanto isso, nós também já pedimos auxílio do Inac que está a tratar disso e vamos ver se conseguimos devolver esta criança no seu lar. Segundo pesquisas da depressão, não sei se esta senhora também está com depressão pós-parto, mas isso já não é, o bebê já está grande. Mas segundo pesquisa da depressão pós-parto, é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto, que pode evoluir para uma forma mais agressiva e extrema da depressão pós-parto, conhecida como psicose pós-parto, como identificar e como identificar e ajudar as mulheres nesta condição. Já estamos aqui a passar algumas das mensagens dos nossos telespectadores. Por exemplo, está aí o Jacinto Filipe, diz que é necessário que haja acompanhamento médico e psicológico. É verdade, depois do parto há esta necessidade. O Pacheco diz, o Pancho Manico diz, é importante a presença de pessoas próximas para ajudar. Neste caso, a mãe, o pai, os cunhados, o marido, é essencial para estarem para levantar a autoestima, porque muitas mulheres, depois do parto, ficam debilitadas fisicamente, umas engordam, outras emagrecem, outras têm o corpo, a barriga maior do que era antes e isto complica, às vezes as mulheres perdem a autoestima. É necessário ter aí pessoas para ajudarem a recuperar. Por isso é que muitas mulheres têm esta tal depressão pós-parto. É esta a informação que nós estamos a passar e os nossos telespectadores também. Vamos agora à Willa. Na semana passada, mostramos a triste realidade de mais de 15 famílias que estão a ser impedidas de continuarem as suas obras pela administração na cidade do Lubango. Em causa está alegada a proximidade com o aeroporto da Mucanca. As mesmas possuem títulos de propriedade dos referidos espaços, por isso pedem esclarecimento por parte das autoridades. Nós vimos e nós relatamos aqui e nós ouvimos a administração municipal na altura, a administração municipal do Lubango, que diz que garante apenas lotes de terra e reprova a legalização dos espaços pela antiga administração municipal do Lubango, na altura liderado pelo senhor Francisco Barros. Armando Vieira, o atual administrador, vai mais longe, diz que vai-se corrigir o que está mal. Vamos voltar a ouvir o administrador municipal do Lubango, quando dizia que ninguém vai construir lá, vão ser demolidas aquelas residências e ainda por cima, ainda por cima, eles vão receber apenas lotes de terra, porque a anterior administração errou. Por isso vai corrigir o que está mal. Vamos ouvir o administrador municipal. Possivelmente possa ter havido erros por parte da própria administração, dos colegas que abordaram esse assunto no passado. Mas nós queremos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Atenção. Aquela zona é uma zona que, por razões de segurança da navegação aérea, não podemos continuar a permitir que se construam casas naquele perímetro. Então, tem causa a própria segurança das pessoas. Então, agora é necessário realmente que encontremos entendimento entre as partes. A ideia da administração municipal é devolver um outro espaço numa outra área para as pessoas que foram cadastradas e muitos deles receberam documentos para construírem naquela área. Portanto, nós vamos lotear outras áreas, algures da cidade de Lubango, para devolver o terreno àqueles cidadãos, àqueles munícipes. Mas, em princípio, é um dado assente. Aquela área está interdita para construções por questões de segurança. Muito bem, Sr. Administrador Armando Vieira. Nós ouvimos atentamente, quer corrigir o que está mal. Muito bom isso. Nós gostamos deste lema, inclusive. Está-se a corrigir muita coisa que está mal. Mas, atenção, será que o Sr. Administrador quer mesmo corrigir? Porque não é o que nós vamos mostrar agora. Não é o que nós percebemos que vamos mostrar agora. Este documento, aí está, para só isso, para. Lubango, aos 9 de novembro de 2018. Este documento tem a assinatura do Sr. Administrador Armando dos Santos Batista Vieira. Este documento autoriza um cidadão a construir naquela zona. É o Sr. Administrador atual, o Sr. Administrador atual, que disse que a anterior administração estava ilegal. Pode rolar-se isto. A anterior administração estava a agir mal, que podiam corrigir o que estava mal. Mas está aí um contrato que foi celebrado com um cidadão naquela zona. E este Sr. está para construir um prédio ali naquela zona. E quem assinou foi o Sr. Administrador Armando Vieira. O que é que nos diz agora o Sr. Administrador? O que é que o Sr. Administrador nos diz? Está aí este documento. É um documento fidedigno, segundo recebemos da nossa fonte. Um documento fidedigno. Este Sr. que tem este documento, este contrato, este contrato é o contrato que lhe habilita a construir um edifício aí nas proximidades do aeroporto da Mucanca. E a autorização veio do Sr. Administrador que está a dizer que a anterior administração agiu mal. Que agiu na ilegalidade, que não podia ter feito. Eu quero compreender o que é que se passa com isso. Quero compreender o que é que se pretende fazer com isso. Porque não é normal, então, se o Sr. Administrador diz que a anterior administração errou e por isso vai corrigir o que está mal. Como é que o Sr. Administrador atual autoriza a construção no mesmo local? Tem assinatura do Sr. Administrador neste documento? Tem assinatura. E atenção, amanhã nós vamos trazer outro assunto. Aliás, vamos trazer novos dados. O Sr. Administrador disse, nós vamos trazer amanhã novos dados sobre este assunto. Para além deste documento, vamos mostrar outros documentos. Mas vamos voltar a ouvir o que é que o Sr. Administrador, porque muita gente deve estar falando, não, o Sr. está só a falar do Sr. Não, foi o Sr. Administrador que disse, vai corrigir o que está mal lá, porque a anterior administração estava na ilegalidade, fez aquilo na ilegalidade. Volta lá a colocar-se isto. Possivelmente possa ter havido erros por parte da própria administração, dos colegas que abordaram esse assunto no passado. Mas nós queremos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Atenção, aquela zona é uma zona que, por razões de segurança da navegação aérea, não podemos continuar a permitir que se construam casas naquele perímetro. Então, tem causa a própria segurança das pessoas. Então, agora é necessário realmente que encontremos entendimento entre as partes. A ideia da administração municipal é devolver um outro espaço numa outra área para as pessoas que foram cadastradas e que muitos deles receberam documentos para construírem naquela área. Portanto, nós vamos lotear outras áreas, alguros da cidade do Lubango, para devolver o terreno àqueles cidadãos, àqueles munícipes. Mas, em princípio, é um dado assente. Aquela área está interdita para construções por questões de segurança. Muito bem. Muito bem, Sr. Administrador. Ouvimos. Vai dar lotes. Quem paga? Quem paga as construções que foram feitas por estes cidadãos? Por que é que a autorizaram? Quem a autorizou foi a administração anterior. O Sr. Administrador disse que era ilegal. E agora o Sr. Administrador, Armando dos Santos Batista Vieira, aí está com a assinatura do Sr. Administrador, também a autorizou. Este ano, este documento, começou em 2018. São dois documentos que nós temos. Temos o contrato, que é este, que começou em 2018, em novembro de 2018, e depois temos, deste ano, deste ano, que confirma que o Sr. pode construir um edifício, aí, na zona do aeroporto. Nós queremos compreender isso, Sr. Administrador. Só isso. O Sr. Administrador pode falar para nós, pode falar para a nossa equipa. Está lá o Gilungo Amigal e o Pelájão Tiamba. Estão aí disponíveis para receber o Sr. Administrador. E falar, explicar o que é que é isso. Porque amanhã nós vamos trazer outra informação. Vamos trazer outros documentos. Aqui. Vamos continuar. E ainda na província da Huila, chega uma boa notícia. Desta vez é boa notícia mesmo. Para as nossas mães e para os bebês que nasceram com o lábio leporino. As crianças que nascem com uma abertura no lábio, como podemos ver na imagem, como está aí, aparece esse bebê. A Clínica Cristo Rei e o Hospital Central e o Hospital Pediátrico da Huila vão realizar operações gratuitas. Será no mês de novembro. Nesta altura estão a fazer o cadastramento. Eles, inclusive, oferecem o transporte em qualquer província. Vamos saber mais sobre esta boa nova na reportagem que se segue. Agora. Eu vi no programa Fala Angola uma mulher que chorava porque precisava de ajuda para a sua filha que tem a condição de lábio leporino. Ela não sabia a quem recorrer. Eu represento uma associação, a Small Train, em português com boi de sorrisos, em que eles dedicam-se a distribuir cirurgias grátis para crianças que têm lábio leporino. Eles estão aqui em Angola mais ou menos um mês e escolheram Lubango como cidade pioneira para fazerem as cirurgias e capacitação do pessoal médico. Nós estamos localizados na Clínica Cristo Rei, no CML, e as crianças podem, os pais podem levar lá as crianças para serem cadastradas. Podem levar também ao Hospital Central, na área do maxilofacial e ao Hospital Pediátrico. Elas vão ser cadastradas e quando chegar a data das cirurgias, a ONG responsabiliza-se pelo transporte e pela estadia dos pacientes no hospital. Estamos numa sociedade que é acometida por tabus, uma consciência limitada e também a falta de informação faz com que as famílias escondam os seus filhos e muitas das vezes nem os vizinhos se apercebam que têm crianças dentro de casa, dentro do bairro, nesta condição. Então, nós estamos aqui para divulgar esta informação, dizendo e salientando que esta cirurgia é completamente gratuita. A Small Trainer oferece suporte para as ações de mobilização destes pacientes, como a conscientização, o registro e também o transporte destes pacientes para os centros de tratamento e também para, posteriormente, para os seus lugares de proveniência. Temos um contato pelo qual podem obter mais informações que é o 929-656060 e também para mais informações acerca da organização podem acessar o site que é o www.smalltrain.org. Junte-se a nós e ajude-nos a mudar o mundo um sorriso de cada vez. Um sorriso de cada vez. Quem não quer sorrir bem? Sorrir sem ter vergonha. E é isso que esta ONG vai fazer em novembro. Atenção, será em novembro, não será agora. Será em novembro e vai ser na província da Huila. No Lubango, no Hospital Central, o Hospital Central pediátrico e a ONG vão se juntar para oferecer esta consulta e a cirurgia grátis a estas crianças com este problema. É no Lubango. Atenção. Você que está no Ije, você que está em Malange, você que está no Bié, em Cabinda, vai ter de ir no Lubango para fazer primeiro o cadastramento. Vão cadastrar, eu tenho meu filho, assim, assim, esta é a fotografia dele, o lab dele está assim, como podemos ver, e tal, tal, tal. Vai fazer isso. A ONG vai fazer o cadastramento e depois de fazer o cadastramento, em novembro começa a operação, começa a operação e esta ONG vai pegar cada paciente no seu local de preveniência, vai levar até o Lubango e no Lubango vai se fazer a cirurgia e depois da cirurgia, a mesma ONG vai pegar o paciente e vai levar de volta para a sua casa. Isto é um bom trabalho. E aí a administração municipal do Lubango, pelo menos, a administração do Lubango pelo menos tem que dar água, né, para fazer alguma coisa, já que dos terrenos estamos a ver lulas. Bom, vamos fazer intervalo. Nós voltamos com um caso chocante e que vai, com certeza, mover o seu coração. Uma vez mais o nosso muito boa noite aos nossos telespectadores de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Luau. Já aqui falamos de saúde e vamos voltar a abordar, eu disse, antes do intervalo, que eu iria lhe contar uma história de mover o coração. O estado de saúde da senhora que vai aparecer no seu ecrã inspira muitos cuidados. Ela chama-se Josefina Samba. Tem 40 anos e tem um tumor no rosto que começou com uma infecção. Mas já procurou a ajuda médica. Foi ao centro de oncologia, ao Josino Machel e já foi até a Benguela e nada. Devo dizer que é das imagens mais impressionantes que já vi. Josefina não consegue trabalhar. Quem a sustenta é o filho de apenas 12 anos de idade. Deixou de estudar para cuidar da mãe. Uma grande prova de amor. Este menino trabalha na lavra. Enche sacos com verduras. E no final do dia pagam-lhe 500 quanzas que ele leva para casa. Eles precisam da nossa ajuda. Precisam da vossa ajuda. Veja agora a reportagem de Virgílio Fula no Ecrã de Falangola. Em plena luz do dia do sábado passado, quando achávamos que tínhamos terminado nossa jornada laboral, recebemos uma denúncia vinda da comuna de Bom Jesus, que dava conta de uma mulher de 40 anos de idade, que sofre de um tumor no rosto. Sem mais demoras, seguimos até o local. Pelo caminho, deparámonos com a realidade daquele povo, maioritariamente camponês. Eu estou, digamos, na cabana de chapa, que foi construída de forma improvisada, onde se encontra a Dona Lucinda. As imagens que eu estou a ver são muito chocantes. A Dona Lucinda praticamente não vê. Ela tem um tumor. Eu vou pedir ao Bernardo Sebastião que mostre. Eu vou pedir ao Bernardo Sebastião que mostre as imagens. Eu vou levantar o mosqueteiro. Essa é a Dona Lucinda. Para as pessoas em casa, para as pessoas em casa, é uma imagem chocante. Perdoem-me, a sociedade angolana. é chocante. Essa mulher clama por socorro. Olhem só para o estado desta mulher. Olhem para este estado. É muito sofrimento por uma mulher. E a Lucinda? Sim. Vem mais para cá. Está bem. Ai, ué. Sim. E a Lucinda? Sim. Fala. Como é que tudo começou? Pai, isso que não começou era uma decepção pequena. Tá, tá. É o menor recado que eu deixo na sociedade. É que não vê não. Me ajudam só. Estão não atrasando mais. Na saúde, estão atrasando mais nada. Sociedade. A dona Lucinda deita um líquido, como podem ver. Perdoem-me a expressão, é uma imagem repugnante. Ajudem. Eu vou implorar à sociedade angolana, ajudem a ajudar essa mulher. Dona Lucinda depende do apoio incondicional do filho de 12 anos de idade que teve de abdicar a escola para cuidar da mãe. E para o sustento da casa, o pequeno responde. Agora vamos ouvir Matateu, o filho da dona Lucinda. Matateu, é aqui onde vocês lavam a louça? Sim. E onde é que vocês cozinham, Matateu? Aqui. Aqui nessas pedras? Sim. Matateu, diz uma coisa. Para além de ajudar a mamã no serviço de casa, como a lavar a louça, como é que vocês comem? Como é que vocês ganham dinheiro? Faço biscato. Faço biscato onde? Aqui, na leva da mamãe, a juca. O que é que tu fazes lá? Transportar a mamãe em galheca. Transportar a mamãe? Sim. Depois, como é que ganhas? Tu fazes o trabalho, vai colhendo ramas, né? Transportar. Com o rapaz, fomos até o local onde ele ganha o pão de cada dia. Este é o pequeno Matateu, já está com a mão na massa, como se diz na gíria. É desta forma que o pequeno Matateu ganha vida colhendo ramas para sustentar a família. Se, por um lado, os pais são, digamos, os garantes da família, para este pequeno, os papéis se inverteram. Ele tem sido o garante da família. Com imagens de Bernardo Sebastião e Paulo Zeferino. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Imagem chocante, de facto. E nós tivemos o cuidado de desfocar, de escondermos um bocadinho mais o rosto da Josefina, porque a imagem é mesmo muito chocante, muito arrepiante. Muita gente não conseguiria olhar para esta imagem se não tivéssemos colocado aquela máscara. Não conseguiriam. ela está com o rosto completamente deformado. Já não consegue ver. O tumor que já levou a Josefina ao centro de oncologia vai se alastrando cada vez mais ao longo do seu rosto. Por isso, ela já tem dificuldades em ver. Ela tem dificuldades, inclusive, na boca, porque ela deita um líquido na medida em que vai falando. E mais, ela vive em péssimas condições no bom Jesus. Vive num casebro de chapas onde, como podemos ver na imagem, o nosso repórter a transpirar, o Magílio Fula a transpirar dentro desta residência. Ainda mais nesse período de calor com este solo abrasador, é sofrimento. E o mais triste é saber que quem leva a vida, quem sustenta esta senhora é um menino de 12 anos de idade. É um matateu de 12 anos de idade. Atenção que o matateu teve de abandonar a escola. Um menino que está aí na casa dos 10, 12 anos, que podia estar a estudar, mas ele trocou a sala de aula. Reparem, para casa está, esta é a casa da senhora Josefina. Matateu teve de trocar a sala de aula pela lavra. Pela lavra. Reparem, as condições que esta cidadã angolana vive. Vamos ver a imagem que o Virgílio Fula nos mostra desta cidadã Josefina que é albina. Por isso nós queremos fazer aqui um apelo à Associação dos Albinos da Angola, à Fundação Luíme, à Associação de Causas Solidárias, a todas as associações que ajudam. Reparem só, meu Deus, reparem para esta imagem. Reparem, apoiem esta cidadã. Ela precisa do nosso apoio. Vamos fazer intervalo. Estamos de volta ou estamos a falar sobre a depressão pós-parto. A depressão pós-parto traz inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no que se refere ao aspecto afetivo. A literatura cita efeitos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança, além de sequelas prolongadas na infância e adolescência. Se estiver a acontecer com alguém próximo, como conseguimos saber e o que é que podemos fazer para ajudar? Estamos aqui a passar algumas das contribuições dos nossos telespectadores. Por agora, vamos ouvir uma opinião especializada e a aprender o que realmente é a depressão pós-parto. Marlino, que instruções dá ao psicólogo Chano Moreira? Fala comigo. Boa noite. Uma vez mais. Falo contigo outra vez, companheiro Pedro Paz, e é com o psicólogo Chano Moreira que eu vou diretamente à conversa. Muito boa noite, psicólogo, e já agora obrigado por ter aceito positivamente o nosso convite. Pergunto, o que é que está na base desta depressão pós-parto? Boa noite, Guimar Lino, boa noite, Pedro Paz, boa noite, Angola. Pronto, relativamente a esta situação, primeiro devemos entender que são vários fatores que podem incentivar uma pessoa a ter depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto? É um estado psicológico ou psiquiátrico totalmente alterado e também vai alterar o comportamento da pessoa. Nesta depressão, há presença de alucinação e delírio, o que é alucinação? É quando a pessoa pensa que está a ouvir vozes, que está a ver que a própria filha não é filha dela, é apenas um objeto ou pode até interpretar que a própria criança é um simples demônio. Isto faz com que muitas mulheres abandonam seus próprios filhos. Mas também, nesta depressão pós-parto, existe geralmente depois de 15 dias da mulher dar à luz ou até aos 30 dias em que ela também pode deixar de amamentar o seu próprio filho, pode deixar de se cuidar pessoalmente, pode ter insônia e podem apresentar ainda outros comportamentos totalmente desviados. Doutor, e como é que podemos fazer para ajudar as pessoas, as mulheres principalmente, que passam nesta situação? Pronto, apresentando aqui os sinais da depressão pós-parto, primeiro, a pessoa que está doente não poderá dizer que eu tenho depressão pós-parto. É necessário que os familiares levem a própria paciente à psiquiatria para que tenha um cuidado totalmente especializado. Muito obrigado. Opinião especializada sobre a questão da depressão pós-parto, companheiro Pedro Paz, muitos encaram como fraqueza no comportamento, mas acredite, é uma doença que está a atuar muitas as mulheres no mundo. Muito obrigado, Egmar Lino, por estas informações uma vez mais. Obrigado também ao psicólogo Xano Moreira. Agora, uma chamada de atenção quando se está a namorar. No início, o amor é sempre um mar de rosas, é tudo muito bonitinho, faz-se promessas, até entregar o seu. só que depois as coisas viram. Acho que a falta de respeito de muitos homens para com as suas mulheres não tem limites. No caso que vamos contar a seguir, o esposo espancou a mulher à frente do filho menor. Ainda pediu que o pequenino fosse buscar um atador para enforcar a mulher, podendo até causar um trauma no pequeno que tem apenas cinco anos. E não são apenas as agressões que mostram a falta de respeito do senhor pela sua esposa. Ele tem outra mulher, já não dorme em casa e está a levar os bens que pertencem à dona Elisa para o local onde tem passado as noites. A discussão foi por isso mesmo. Ela tentava impedir o marido de levar mais coisas, um descodificador e um atador. E ele começou a agredi-la. A reportagem é de Maria Pedro para acompanhar agora no ecrã do Falangola. Muitos um dia juram amar, respeitar e proteger o parceiro. Mas toda esta pretensão com o passar do tempo fica para trás e dá lugar a outras ações. A violência. E vai mais um caso e vai mais uma mulher nas estatísticas da violência doméstica. Esta senhora de aproximadamente 37 anos de idade é vendedora de produtos alimentares, mãe de cinco filhos e vive com o esposo há cerca de nove anos. Traz o cartão, vinha com o cartão. No dia seguinte quero mais ir com o cartão. Eu lhe falei vou assistir novela e vou assistir Falangola. Ele disse o cartão eu que comprei vou levar. Ele falou lhe faz o seu favor. Se quero levar tudo inicia no teto tira a tampa de paleobólica depois tira já o cartão mas hoje não leva no sábado. Ele disse essa é a minha escola você não manda. Eu lhe falei você tem nova mulher tem que comprar novas coisas porque eu não ando fazer chume na tua mulher. Então aí pegou no cartão e eu lhe peguei na mão não leva cartão me atirou na cama. O marido tentava levar um artigo de casa para a residência onde vive com a segunda mulher uma ação que deixou a esposa chateada e aí começou uma discussão. Ela quase perdeu a vida por causa desta atador. quando me atirou na cama começou a me bater me apertou no pescoço essas feridas que estão a ver me apertou me apertou não estava conseguindo mais gritar chamou o meu filho pequeno que vem dar o calçado do teu irmão vou tirar até a dor vou lhe amarrar o meu filho também como é criança lhe deu até a dor começou a me amarrar o filho é esse que ele me amarrou com ele para me matar. Esta não é a primeira vez que o marido a agride ela já participou a polícia sobre os casos de agressão que sofre do esposo mas até o momento nada ainda foi resolvido. Primeira vez quando me parti os pratos fui na polícia a polícia também no asilo está a me falar quintal que nós estamos é quintal é de controlar tem dono ele quer ficar com a casa para me cortar tudo das crianças nós vamos lhe entregar para ele entrar na cadeia eu vim aqui se ele repetir mais ele tem que ir mesmo na cadeia e cumprir cadeia Boa decisão violência doméstica é crime se ele voltar a cometer isso tem de ir para a cadeia bem dito a senhora Elisa então você é marido já decidiu ter outra mulher porque que não vai apenas vai tem de levar outras coisas então porque que não compra outras coisas como disse bem boa sugestão da dona Elisa arranjou nova mulher é porque tem potencial tem dinheiro tem capacidade financeira então compra outras coisas compra outro descodificador compra outra antena parabólica e leva para outra mulher deixa porque também lá tem filho na dona Elisa tem filhos porque eles também precisam assistir olha coitada da senhora já não estava a ver o Falangola já não estava a ver o Falangola porque o senhor levou o descodificador para outra mulher não se faz isso agora é uma denúncia é a polícia atenção e nós temos estado sempre a dizer muita gente que vem aqui no Falangola não é vontade de aparecer é porque lá eles não encontram solução nas autoridades onde eles vão não encontram soluções não encontram solução na polícia porque a polícia dá um baile até as quadras da polícia que não tem caderno não tem folha para escreverem lá a participação dá um baile é porque não tem carro é porque é muita desculpa no hospital acontece a mesma coisa então eles vêm até aqui apresentam está feita uma denúncia agora cabe à polícia ir para lá cabe siga investigar este cidadão mas a Maria Pedro falou com uma especialista que afirma que os casos de violência contra a mulher tem estado a aumentar um dos motivos é a condição financeira de muitas famílias e aconselha a proteger as crianças vamos ouvir muitos atos se desenvolvem por causa da pobreza a falta disso a falta daquilo aspectos econômicos também estamos a trabalhar muito na na sensibilização por causa dos aspectos culturais também que levam muito à violência doméstica temos o exemplo de um casal vive junto constrói o seu patrimônio morre o marido ou a mulher e as famílias vêm atacar o patrimônio do cônjuge então são situações que temos que trabalhar todos nós normalmente o menor quando há quando há violência no lar não é entre os pais ele também é vítima porque assiste sempre e há pais que não têm cuidado até uma simples discussão onde eles vão usar palavrões eles fazem na presença das crianças as brigas o pai que corta a cara da mãe que corta o dedo põe a mãe a sangrar a mãe que põe o pai num todos eles assim na presença das crianças essas crianças desenvolvem mesmo aquele que é o síndrome do pânico do medo as crianças começam a ter baixo desenvolvimento na escola porque o seu psico emocional fica afetado com esse conflito que é dos pais mas que afeta mais a eles estamos estamos a trabalhar sempre que há casos do gênero poder ajudar essas famílias a não usarem as crianças como pedra de arremesso porque normalmente o casal quando está em conflito um puxa os filhos outro puxa os filhos querem afetar os filhos querem utilizar os filhos para atingir o outro e então a sensibilização o próprio acompanhamento que nós fizemos é mais no sentido de educá-los que não devem utilizar as crianças porque no futuro não teremos adulto sã por quanto as crianças continuarem doentes com esse fenômeno os pais têm que ganhar consciência de que muita da violência que fazem contra os filhos é a não prestação de alimento isso é obrigatório hoje em dia nenhum pai deve abster-se de prestar alimento aos seus filhos e muitas vezes as brigas partem nesta questão mesmo de sustento aos filhos muito bem dito muito bem dito ainda bem que a violência doméstica é crime muita gente vai parar na cadeia se houver também vontade das autoridades não é? porque às vezes não há Tatiana boa noite vamos ao direto da redação Pedro Pache boa noite sobe para três o número de vítimas mortais na província de Cabinda depois da explosão de uma caldeira mais de 300 técnicos de saúde no município de Benguela já começaram a ser integrados Presidente da República João Lourenço discurso amanhã na principal tribuna mundial ou seja na Assembleia Geral da ONU autoridades de saúde na RDC preparam a segunda vacina para combater o ébola são os destaques do jornal da Zimbo mais daqui a pouco às 20 horas comigo no comando até já até já olha Tatiana 300 médicos técnicos de saúde vão ser integrados em Benguela na UILA apenas 50 médicos estão a ser rejeitados para começarem a trabalhar mesmo com a guia para trabalharem no hospital central realmente é um assunto que já estivemos a noticiar semana passada pensamos que brevemente também teremos boas notícias para esses técnicos de saúde que passaram recentemente pelo concurso público muito obrigado Tatiana restamos juntos no Toma Sala até amanhã Toma Sala é tudo por hoje mas podem continuar a enviar mensagens para a nossa página do Facebook e informação TV Zimbo também para o nosso correio eletrônico falacomigo arroba tvzimbo.com o nosso WhatsApp é o 922 22 59 18 já sabe se no seu bairro não tem luz e nem água fale comigo se tem tido tem sido espancada humilhada e maltratada pelo seu parceiro fale comigo porque comigo comigo é diferente comigo ou parte ou racha o meu forte abraço vai para o meu grande camba irmão Francisco Manuel Netrebi que no dia 21 de setembro completou mais um ano de vida e o outro forte abraço vai para Rosa Miguel da Silva Azita que ontem celebrou mais um ano de vida e o seu noivo o Sam aproveitou para pedi-la em casamento um abraço grande tamanho da graça a nossa Abil de Ginga também completou mais um ano de vida forte abraço a nossa produtora de luxo aqui da estação maior estação privada do país o Calili o Carlos Raimundo está a fazer anos hoje Calili um abraço estaremos lá em Viana para a festa muito bem um abraço a todos por isso no Toma Sala um abraço a todos um abraço a todos um abraço a todos